Oração da noite. O Senhor, nessa noite, quer olhar para dentro do teu coração. O Senhor me traz uma imagem de uma pessoa que está em conflito com ela mesma. Uma pessoa que está no desespero. Porque ela pode perder o seu emprego. Mas Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Deus vai olhar para a tua necessidade. Deus não vai deixar que isso aconteça porque você é uma pessoa de fé. Uma pessoa que luta. Por isso que esse projeto evangelizar a nossa missão. Eu, João Vicente, me coloco diante dele por você. Para aclamar por você hoje. Para que ele possa realizar um grande milagre na tua vida. Iniciemos em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. Trago a palavra de Deus de confiança para você hoje. E por aqueles que passam meio difícil na sua vida. Que estão no Evangelho de João. No capítulo 14. De 6 a 11. Jesus lhe disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora conheceis e ouviste. Felipe lhe disse. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus lhe disse. Eu estou convosco há tanto tempo. Entretanto, Felipe, não me reconheceste? Aquele que me enviou, viu o Pai. E por que dizes? Mostra-nos o Pai. Não, não crezes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo. Mas pelo contrário. O Pai que permanece em mim, realiza as suas próprias obras. Credes, credes-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não credes nas minhas palavras, credes contudo por causa destas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está aí neste momento desesperado. Está em conflito com você mesmo. Só tem uma palavra para você. E esta palavra que está no Evangelho de João. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo é por causa da obra de Deus. Que Deus possa hoje penetrar na tua vida, no teu caminho. Que possa te encher com o Espírito Santo. Fazer nova todas as coisas. Que Maria possa passar à frente. Que Nossa Senhora possa interceder. Para que a graça possa acontecer na tua vida. Tirar todos os conflitos que estão no teu interior. Jesus, Ele é o caminho. Não existe outro caminho, meu irmão. Jesus é a verdade. Não existe outra verdade a não ser de Jesus. E não há uma vida se não tiver em Jesus Cristo. Se nós não tiver em Jesus, não há vida. Se nós não tiver em Jesus, não há vida. Em nós só há sofrimento, dores. Porque não estamos em Cristo. Só Ele é a vida. Tanto faz aqui na terra, como também faz na vida eterna. Por isso você passa a confiar na misericórdia de Deus. E nessa noite, Deus quer tocar você. Nessa noite, Jesus quer realizar um milagre na tua vida. Crê no Senhor e Ele fará maravilhas na tua vida. Então nós te louvamos por isso, meu Deus. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Bendito é teu nome. Santo é teu nome. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Que Deus possa trazer bênçãos na tua vida. E que nessa noite você tenha uma noite abençoada pelo nosso Deus.